Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui jogando Primal Carnage X-Station E bom, vamos pegar o nosso primeiro dinossauro aqui então, já peguei o dilinho e eu vou ter que trocar a skin dele galera A gente estava com aquela skin flamejante né, mas parece que voltou para padrão Já tem o spinossauro aqui sinistrão ali eliminando todo mundo Taca veneno, taca veneno Pera aí, aí ó, agora ajuda, ajuda Ah, não acertou, caraca, fui mandado para o time, ah, eu fui mandado aqui para o time dos humanos, pelo que parece Mas vamos jogar de humano então né, fazer o que? Vamos lá, peguei aqui então o comando, bora lá Vamos lá, vamos lá, vamos por aqui Vamos aqui reto, vamos ver se tem algum dinossauro para a gente caçar né, a gente mudou de time agora né, jogaram a gente para outro time Mas dá nada Tô ouvindo alguma coisa aqui Corre, 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 corre Ajuda os caras Ih, passou um aqui voando, eu nem vi Vamos ajudar aqui, proteger né Enquanto eles, aí ó Vai pra lá Toma, vai pra lá Beleza, consegui aqui Afastar o inimigo O spinossauro, quero pegar o spinossauro, vamos lá É ele que é o meu foco Ai, não Não, ah, eu vi diante dos meus olhos Passou uma timeline né Beleza, vamos pegar aqui de novo né, o comando Vamos com ele Nossa, esse spinossauro é bolado É sinistro Mas vamos lá, não dá pra desistir né Vamos correr pra cá Peraí, vamos entrar aqui no meio E beleza É aqui É pra cá, cadê Não tem um carne Aí, carne eliminada Ai caraca Ajuda, ajuda, ajuda Ele, peraí Ele tá ali em cima Nossa, quase que a gente foi pego Nossa Vai pra lá, vai pra lá Não Não Tem um carne aqui Nossa, o piteiro Ah, foi pego por taça Ah, galera É tenso né, é tenso Cadê o spinossauro do lado Cadê, cadê, cadê Onde que ele tá Caraca, tem que ter cara com ele Eliminei Ah, fui eu que eliminei, galera Eu tirei mais que a metade da vida dele E o cara só falou Eu não tiro de deserto Quando ele tá com pouca vida Aqui ó Descarregar todo o pente desse carno Não Não Aí, conseguimos eliminar Oh, cara Nossa O cara pegou Não, ganhamos de novo, galera Não tem essa A gente vai lá, tira toda a vida E os cara pegam o nosso kill No final Tá louco Eu preciso de vida Falando nisso Vamos lá Tá, isso aqui também vai ser útil Olhar em volta, né Óbvio Deu, tranquilo Recarrega Ali ó Aí, tá perto, tá perto Perfeito Aqui ó Aí ó Estamos recuperando Vou ouvir alguma coisa por aqui Eu tô ouvindo bater de asas Mas parece que tá longe Mas mesmo assim Tem que ficar atento Caraca Galera Sinistro Olha que legal essa vista Muito bonito Tá, vamos seguir por aqui Vamos lá Vamos lá Acho que é por aqui Tá, vamos se aproximar Daquele ali Pelo menos Quero saber só onde é que estão Esse dinossauro Ó Tinha um aqui caído E sumiu Eles estão aqui próximos Vamos lá Vamos ficar por aqui Peraí Aqui ó Eu tô ouvindo Parece que É um dinossauro grande Tipo um espino Vamos ver da onde vem esse som Nossa É um acro Nossa Corre, 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 corre Corre Não Não Corre, corre, corre Corre, muito, corre Corre Aí eu vou conseguir Eu vou conseguir Aí Caraca Galera Toma essa Não adianta Não vai adiantar Toma Então vem aqui Você não vai fugir Ele tá lá Ele tá lá Aí galera Conseguimos Toma Nossa E tá vindo Tá vindo Tá vindo Peraí Toma Acertou Aí ó Boa Tá Vou recuperar Vou recuperar um pouquinho Só esperar recarregar E Beleza Peraí E Deu 100% Correr agora Beleza Vamos esperar agora o próximo round Que provavelmente a gente vai ser dinossauro Ó o espinão aqui Vamos seguir ele Vai lá espino Vai espinão Caraca Espinão vermelhaço aqui ó Bolado Espinão Mas vamos seguir Beleza Cara Ele tá correndo muito Tá Mas tá tranquilo Relaxa Só olhar em volta aqui Deixa eu ver Vamos por aqui né Vamos ver se a gente encontra alguém Não podemos parar de correr também né Porque assim A gente consegue mais impulso E com impulso A gente consegue Eliminar rapidamente Um adversário aí Um humano Só passar por cima Tipo atropelamento assim Vamos correr Vamos lá O espinão tá lá Tô ouvindo já Uns tiros Mas vamos seguir Pra cá Pra cá Pra cá Beleza Acabou a nossa estamina Só esperar um pouquinho E Bora Vai 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 Avança Avança O espinão tá tentando entrar aqui Então é pra cá Aí ó Haha Vem 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 Toma Morde Morde Aí ó Consegui acertar ele Não Ah não Foge 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 Pera aí Espera sumir isso aqui Aí ó Carta de costas Toma Não Aí ó Toma Caraca Morde Esse cara Olha isso Aí Consegui 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 Vou recuperar aqui Um pouquinho Ó Tô vindo mais pra lá Agora parece que é um comando Tem alguém de comando Pra cá Vamos pegar ele Será que ele conseguiu escapar Pra cá? Ele deve ter ido por aqui Vamo lá Vamo lá Onde é que ele tá Ó O espino gritou E deu bônus pra gente Vou gritar também Eu acho que a gente Devia ter um piteiro Porque se o piteiro Grita Ele mostra a localização Dos humanos Eu acho que é isso Pelo menos Me corrijam se eu estiver errado Mas a gente conseguiu Ele eliminar um já Aqui ó Ele tem ele Ele tem ele Haha Toma Toma Não Corre Corre Não Ah Ele plantou bombas Galera Na entrada E a gente acabou pisando nelas Danada Vamo pegar outro aqui Um dilo agora Vamo lá Um dilo Que é o dilo Que a gente tava no começo Vamo pegar ele aqui Vamo lá Vamo achar esses humanos Vamos por aqui Corre 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 Devem estar tudo pra cá Olha lá o Espino gritando Subchegando Espino Calma aí Ali ó Toma Toma Aí ó Hehehe O Espino não consegue entrar Ele fica ali na frente Ele tá cercando aqui Ele coitado Não Ah Olha aí galera Ele colocou mais uma Ali tem outra ali ó Vocês podem ver Que tem um índiozinho ali também Será que dá pra pegar o Tirano? Ao Tirano não dá né Aqui também não dá O V-Raptor Vamo lá O V-Raptor dessa vez Ah não Ainda é o dilo Opa Espino não pegou o cara aqui Haha Espino não pegou Eu não vou entrar aqui ó Opa Pera aí Vou jogar veneno Toma Aí ó Perfeito Será que tem aqui ainda? Aí ó Haha Ah ele tá colocando ali ó Olha que espertinho Não Ah galera Ah não Agora ele vai ver Tem a carne de novo agora Toma Ele foi pego Tem que cuidar aqui Tem que cuidar essas minas Porque é só pisar e já era né Ó Conseguiram pegar outro Boa A galera tá indo bem Vamo por aqui Vamo por aqui Vamo por aqui Quero esbarrar em alguém aqui Enquanto eu tô com velocidade É muito bom isso Eu não sei pra que que serve o bônus do carne aí Pra quem sabe Por favor fale nos comentários Eu ainda não sei Vamo seguir pra Eita Que que foi isso Vamo por aqui Vamo por aqui Ele ia ter voltado lá pra aquele lugar Provavelmente alguns humanos devem estar lá Aqui ó Aqui tem outro Pega esse aqui Mordi Não vou entrar ali porque eu sei que tem umas armadilhas Ou não Não tem mais Beleza Toma 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 essa Não é páreo esse seu foguinho pra mim Eu falei Beleza Vamos seguir Opa tem mais um aqui Não é doze Nossa doze é mais forte Nossa O cara tá carregando Ai Será Que a gente vai conseguir Será Não Ah galera Não deu Quero pegar o grandão Mas esse maluco não sai de espino Deixa eu ver Esse aqui tem Empurrar Esse aqui tem pra agarrar Mas não dá pra pegar Já devem estar usando Pegar o raptor Raptor é só um pulinho e já era Hehe Vamo lá Vamo lá Vamo lá raptor Mostrar quem manda Agora que tem piteiro Tá mostrando os humanos E já era Foi pego Vamos ajudar Vamo ajudar Ah Acabou Nossa Tinha acabado Minha estamina Eu não vi Aí ó Eliminei eles Nem precisei Do meu especial Vamo recuperar aqui um pouquinho Peraí Tá Não preciso Opa Tá aqui atrás Ali ó Já era Já era Já era Ah não deu Não deu Ai corre Ali ó Ali tá ele Aí Ah não Como? Não peguei de novo Vamo correr Vamo correr aqui Recupera Recupera Rápido Recupera Termina o fogo Aí Perfeito Ali ó Peraí Ali ó Ah não Ai não deu Corre Corre Tentando me concentrar aqui Peraí Ali tá ele Aí ó Peguei What the fuck Já era Meu amigão Já Ah Ele tomou Já era Mas ele conseguiu eliminar ele Tu viu que deu bug Tipo ele me acertou Só que mesmo assim Consegui pular nele Beleza Vamo de novo The Raptor Vamo lá Espinão bolado Aqui ainda Vamos achar Precisamos Pegar mais alguém Vamo por aqui Ali ó De costa Aí ó Surprea Uh Pulei por cima Aí ó Agora sim Ah não O cara vai soltar ela ali Eu sabia Soltou ela Na verdade Salvou né Até falei errado Salvou ela Danada Vamo lá Consegui por aqui Já sei mais ou menos Onde eles estão Eles estão Geralmente perto Daquela caverna E também Numa subidinha Que tem ali Próxima Que é bem ali ó Ele tá aí Ali ó Ah Aquele cara vai ver Peraí Opa Que isso Nevoeiro Olha que da hora Agora Ah De novo Caraca Nossa Não tem como chegar aqui Mas que da hora Esse nevoeiro Pegar mais uma vez O Raptor Olha que Olha que legal Caraca Agora sim Tá mais tensa Vamo lá Vamo seguir reto Beleza Pra onde A gente Tem que ir Acho que é ali ó Onde tá todo mundo Vamos pegá-lo Aí ó Espírito conseguiu Eliminar mais um Tem pra cá Tô vendo tiro aqui É lá É lá Bora Com calma Na cautela Ah não dá pra ir ali Porque Tem dois A menos que um pegue Um E eu pegue o outro Aí ó Aí ó Já era Já era Já era Ah Mas eu consegui eliminá-lo Pelo menos Haha Sobrou só o cara ali Vou pegar o carna agora Vamos de carna Ah já acabou aqui O A nevasca né O nevoeiro Na verdade é nevasca Nevoeiro se eu não me engano Não é na neve Óbvio É nevasca ou não Aí Ah Tá aqui atrás Cadê Oita É dois É dois Caraca Corre 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 muito Preciso recuperar Volta ali Volta ali Vamo comer Vamo comer Aí ó Se alimente Ficar 100% E agora Bora de novo Pra cima Toma Haha Boa Conseguimos ajudar ali O carinha que tava atacando eles Ali ó Toma 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 Acho que eu consegui pegar Aí ó Consegui Mais um Volta aqui mulher Mais um Ah o espinho não pegou Não o espinho não pegou Olha o espinho no bolado Tentando acertar ela Ah volta aqui Você é minha Você é minha Falei Ha Ninguém escapa do carno Vou voltar Bora lá Opa Aqui ó Ah errou Aqui eu vi que errou Toma De novo Três já Três seguida galera Três seguida Vou recuperar um pouquinho aqui Agora bora 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 O espinho Me salvou né Entre aspas Aí ó Caraca Agora sim Tá bolado Vamos seguir reto Vamos procurar Deixa eu ver Parece que tá aqui dentro Ali ó Nem viu Nossa Acertou muito em cheia Toma Pisei nela ainda Dei um Assist Caraca Não tá sobrando Ninguém Galera A gente tá fazendo Uma limpa Já é quatro né Mais ou menos Aí ó Toma De novo acertei Vou ganhar mais um assist Aí ó Viu Finalizado Aí peguei o cara Leva pra cima Leva pra cima Leva pra cima Vou voar Vou voar Adeus Carinha Aí galera Conseguimos Beleza Vamos pegar outro Falta 50 segundos Agora Vamos lá Deixa eu ver O que que a gente pode Pegar Vou ficar procurando Aqui né Tentar de novo Pra ajudar Tá tudo aqui dentro Será? Aí ó Peguei Ah Não deu Nossa Não deu Mas quase Ah Quase Não deu Volta Bom galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Agora falta 4 segundos Pra acabar o round Então é isso Muito obrigado por terem assistido Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar E também se inscrever no canal Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau